Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês esse arquinho aqui mais charmoso, olha só a coisa mais linda! E fica até o final, porque eu vou dar a diquinha de qual cola que eu uso pra colar esses apliques aqui de plástico. E de quebra ainda vou ensinar a fazer esse lacinho aqui, tá? Então, assiste o vídeo até o final, mas aqui não vale pular e ir direto pro final, tá, gente? Tem que assistir completo. Enquanto isso, vocês vão curtindo o vídeo, deixando o seu like aí, que é muito importante pra mim, pra que esse trabalho chegue a mais pessoas, né? Pra gente conseguir, né, bater essa meta aí dos meus inscritos, que a gente já é 500. Mas, enfim, é isso. E o seu comentário também é muito importante, gente. Olha só a coisa mais linda, eu vou lançar agora nessa coleção. Eu tô gravando bem no dia que eu vou lançar a coleção, então quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram também, como que é o processo, de lançamento, sejam bem-vindos, tá? O Instagram é flor de cetim e ateliê. E agora vamos lá para os materiais, né? Nós vamos precisar de um pedaço de fita de gorgorão número 9, tá? De 17 centímetros. Aqui eu vou usar três pomponzinhos, tá? Um arquinho e um aplique que você tiver, tá, gente? No caso, eu vou usar esse aqui, mas o interessante é você saber usar o que você tem em casa pra você poder conseguir aproveitar, tá? Gente, peraí que eu esqueci de cortar essa fita aqui. Vocês acreditam nisso? Meu Deus, peraí. Vamos cortar aqui junto com vocês, então. O vídeo não vai ficar tão longo, não. Eu vou precisar de 48 centímetros, tá? Aqui, ó. 48 centímetros dessa fita jeans aqui. Eu vou colocar essa no verdinho, tá? Que eu vou fazer mais um verdinho. Mas vocês podem usar a fita que vocês tiveram. Às vezes vocês têm um gorgorão liso mesmo, tá, gente? Então, vamos lá. Essa aqui eu vou selar, que eu ainda não selei, né? E peraí que essa partezinha aqui ficou feia. Deixa eu dar uma focadinha aqui, gente. Parece que tá meio desfocado. Aí, ó. Pronto. Vou selar aqui, né? E agora, gente, eu vou começar encapando o meu arquinho, tá? Eu encapo o meu arquinho com a cola quente mesmo, viu? Ele é bem maleável, tá? Ele não é aquele que você consegue virar, viu, gente? Mas vocês podem usar o que vocês tiverem, tá? A gente sempre usa o que a gente tem em casa, viu? É sempre aproveitando as peças, porque toda peça que fica parada, é dinheiro parado. Eu gosto de colocar ela até essa pontinha aqui, sabe? Essa que fica cheia desses pontilhados. Então, eu vou passar aqui a cola e venho apertando. Porque eu não gosto que fique aquele alto relevo, tá, gente? Então, aperto e eu venho com o dedo mesmo e tiro esse excesso. Gente, meu dedo tá até blindado já. Não sente o calor da cola quente. E agora, eu vou passar aqui, né, ao redor dele todo e venho também a mesma coisa. Apertando, gente, que eu não gosto, fica aquele alto relevo, tá? Ó, seguimos. Eu vou dar uma pausa, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? E vou enrapar ele todo. Pronto, gente, voltei com ele capadinho, tá? E agora, a gente vai fazer o mentira. Vou colocar os pomponzinhos, porque eu quero deixar um suspense aqui pra vocês, né, gente? Vocês não vão pular já pro final, né? Ó, eu gosto de colocar mais ou menos passando dois dedos do meiozinho do arquinho, tá vendo? Então, eu começo por aqui, porque aí ele fica mais na lateralzinha. É, o detalhe fica mais na lateral, sabe? Então, a gente vai colocar aqui, ó, pregar, né, os pomponzinhos. Vocês podem usar as cores que vocês tiverem, né? A ordem que vocês mais gostarem. Mas aqui mesmo é só pra vocês verem o passo a passo completo dele, tá? Vou dar uma focada aqui, gente. Eu escolhi essa ordem. Agora, o verdinho. E agora, a gente vai pro principal, né? Que a gente quer saber como que faz esse lacinho mais fofo, gente. Pronto, colei. Então, gente, agora a gente vai na parte mais importante, que é a fitinha, tá? Vamos lá. A gente vai dobrar ela ao meio e selar. Aqui eu já selei, mas vou selar de novo pra vocês verem, tá? Lembrando, com a chama azul. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos dobrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Fitinha. Dobrar. Mais ou menos, dois centímetros, tá? Ó, tá vendo? Dois centímetros de distância. Aí, a gente vem e coloca um biquinho de pato, tá? Pra poder segurar aqui, pra facilitar pra gente. Porque agora, a gente vai virar a fita e vai fazer essa mesma dobrinha, tá? Deixando aproximadamente dois... Gente, derrubei! Meu Deus! Deixando aproximadamente dois centímetros, tá? Ó. Aí, o que que a gente vai fazer? Se você quiser colocar o bico de pato aqui, pode também, tá? Mas a gente vai dobrar ela agora, de novo. Ó, fez essa dobrinha, né? E o que que a gente vai fazer agora? Dobrar pra dentro. Ó. Entenderam? Vou fazer do outro lado, pra vocês verem. Aí, ela vai passar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Onde que a gente vai costurar? Vem, acerta ela aqui bonitinho, né? E coloca um biquinho de pato, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Pode soltar o biquinho de pato. E, ó. Vamos fazer esse movimento aqui, ó. A gente vai dobrar pra dentro. Entenderam? E ele vai passar um pouquinho, porque vai ser onde a gente vai costurar. Coloca o biquinho de pato, pra facilitar, né? Pra vocês. Ajeita ela aqui bonitinho, ó. Pra não ficar nada sobrando pra fora, tá vendo? Tem que ficar perfeito. Senão, na hora de costurar, fica torto. A gente vai virar agora. E nós vamos costurar. Vamos lá. Ó. Serão seis pontinhos de cima pra baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo que do jeito que começou, tem que terminar, viu, gente? Olha. O movimento é esse. Tem que dar certinho. Vou soltar os biquinhos de pato agora. Eu não vou precisar mais deles. E nós vamos dar o acabamento, que a gente já tem costume de dar, né? Os nozinhos. E tal. Ah, não. A gente fica muito fofo. Agora, eu vou dar o acabamento nesse lacinho com um nozinho, tá vendo? Eu já cortei o pedacinho de fita aqui. Já tinha, né? Dos que eu fiz antes. Eu usei a mesma fita número nove, porque eu não tenho a número cinco da mesma cor, tá? Mas vocês podem usar a número cinco. Eu cortei ela no meio, tá vendo? Vou até selar aqui junto com vocês. Eu cortei aproximadamente sete centímetros, viu? Aí, o que que eu vou fazer? Vou selar ela aqui, na lateral. E vou fazer a dobrinha aqui, pra dar o meu nozinho. O nozinho, vocês já sabem, né? Já fiz ele aqui em outros vídeos. Mas vamos fazer de novo junto. Porque vai que vocês estão vendo esse primeiro, né, gente? Ó. Dobrei aqui. E agora, a gente vai dar o nozinho. É um nó mesmo. Nó igual a gente dá em cadarço. Ó. Fica tão charmosinho. E agora, a gente vai colocar ele aqui. Eu gosto de dar um pinguinho aqui de cola. Pra poder segurar, né? E não mostrar as linhas. E vamos dar o acabamento aqui, ó. Por baixo. Passar cola. E desse lado, a mesma coisa, tá? Acho que eu gostei muito desse fundo azul. Os vídeos ficaram melhores. Ó. Pronto, gente. Aí, vai cola na unha e tudo mais. Depois a gente tira. Agora, eu vou colar aqui, né? Bem rentezinho. Ao pompom. Passa um pouquinho de cola e vem. Ó. E agora, gente, a gente vai pro mais importante, que é colar o aplique. Muita gente tem dificuldade em colar esses apliques, porque cola quente não segura. Pega mil, não segura. Então, vocês têm que ter uma cola específica pra poder colar eles, tá? E o que que a gente vai fazer? Ó. Olha o lado, né, do aplique. Esse lado é o que vai ficar pra cima. E aí, eu vou pegar duas colas. Vou fazer uma misturinha aqui, ó. Da T6000, da Tecbond, com a Tecbond 793. Pode ser a 793 ou a 200, tá? Só que eu não tenho a 200 aqui. Então, eu vou usar essa daqui mesmo. E ela é ótima, porque fica muito firme, gente. Que, ó, não arranca, viu? Aí, essa cola aqui, ela demora um pouquinho mais pra secar. Então, eu vou aplicar ela primeiro, em toda a extensão aqui, do meu aplique, tá? Não precisa barrotar de cola, gente. Pelo amor de Deus. Senão, aquele acabamento fica grosseiro, fica feio. Ninguém quer um negócio feio. Ninguém quer comprar uma coisa com acabamento feio, né? E agora, eu vou colocar uns pinguinhos só de cola. Dessa Tecbond. A Tecbond, ela é uma cola muito líquida, né? Então, vocês têm que tomar cuidado pra não vazar, viu? Ó, um, dois, três, quatro, cinco pinguinhos é suficiente, tá? E agora, eu vou posicionar o meu aplique aqui no local certo. E como é uma cola que demora pra colar, o que que eu vou fazer? Vou pegar os meus biquinhos de pato e colocar aqui pra segurar, tá, gente? Agora, eu vou esperar colar e já volto mostrando pra vocês o resultado. Gente, tudo coladinho e olha só que lindos que ficaram. Eu fiz várias frutinhas que eu tinha aqui no ateliê e fica super charmoso. Olha, o criançada adora dessas coisas coloridas, que tem brilhinho, né? E ele continua, ó, sacudindo a mesma coisa. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like pra mim e se inscrever no nosso canal.